Eu tô gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, só um minutinho, gravando, partiu seu louco Aí você vai correndo, pula aí que ele corre aqui, aí começa o calor E aí tem um molequinho lá que entrou na brincadeira, é isso, é isso Será? Deixa eu ver É na hora que eles vão embora Tá gravando E aí, eu vou botar um pouquinho. Tchau. Tchau, tchau. E aí, eu vou te dar um agradecinho. E aí E aí E aí